Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço. O tema desse vídeo de hoje é o seguinte. Nunca monte uma rádio pirata. Rádio pirata é ilegal. Eu sei que muitas pessoas têm o sonho de ter uma rádio comunitária ou até mesmo uma rádio comercial. A burocracia para poder conseguir isso é muita burocracia. Então você tem que tentar lá no Ministério das Comunicações uma licença para uma rádio comercial. Ou talvez é difícil até mesmo para poder conseguir licença para a rádio comunitária. Então muitas pessoas, elas compram os equipamentos e acabam invadindo o dial do rádio FM sem permissão. Isso aí é crime. Por que isso é crime? Quando você coloca uma rádio ilegal, a sua rádio vai interferir na comunicação da torre de controle com o avião. Pense bem que tem um avião aí cheio de passageiros. Aí quando a torre de controle for conversar com o piloto, a sua rádio, que é uma rádio pirata, ela acaba invadindo a frequência do avião e aí não consegue comunicação, pode derrubar aquele avião e matar todas as pessoas. Quando o corpo de bombeiros está conversando lá, quando a central está chamando o corpo de bombeiros, pode entrar uma rádio pirata na comunicação, na frequência ali e atrapalhar a comunicação. E aquilo pode interromper uma vida, porque o corpo de bombeiros trabalha para poder salvar vidas. Às vezes a polícia militar vai comunicar através daquele rádio que eles têm e a rádio pirata entra naquela frequência atrapalhando a polícia, que de repente a polícia vai prender um bandido perigoso e atrapalha a ação da polícia. Então rádio pirata é ilegal. É uma coisa que não é legal. Então jamais pense em mexer com rádio pirata, montar rádio pirata. Porque se você fazer isso, mais cedo ou mais tarde, a Anatel vai te descobrir. E aí você pode ser preso, pegar quatro anos de prisão e ainda pagar uma multa muito grande. Não compensa você mexer com isso, depois você vai ficar sujo na lei. Tá certo? Não faça isso. Você sabia que com a minha experiência de mais de 20 anos, experiência como vendedor comercial de rádio comercial e rádio online, eu criei o audiobook Como Conseguir Anunciantes para a Suébrádio. Com esse material, que é um material totalmente digital, eu já ajudei dezenas de proprietários de web rádios que não tinham patrocinadores a conquistá-los. E lembrando que rádio, web rádio é totalmente legal. Então no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do audiobook Como Conseguir Anunciantes para a Suébrádio. Adquira já e vamos nos encontrar do outro lado, o lado dos vencedores. Então você que pensa nisso, pensa em montar uma rádio pirata, casca fora disso, isso aí é fria. Isso aí você vai sair mal, vai cair do cavalo. Eu quero te passar a seguinte alternativa. Você que gosta de rádio, você pode criar sua rádio na internet, porque na internet é totalmente legal. Eu tenho a minha rádio na internet, que é a rádio Ailando.com, no ar desde o ano de 2010. Não tem problema nenhum você ter uma rádio na internet, qualquer um pode ter sua rádio online. Você não vai ter problema com a lei. Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de abril do ano 2024. Até essa data que eu estou gravando esse vídeo, a legislação brasileira não tem nenhuma lei que proíbe web rádio. Pode ser que no futuro alguém faça uma lei? Pode. Mas até o momento não tem nenhuma lei. Enquanto isso, eu acredito que nunca vai ter uma lei para poder proibir as web rádios. Então você pode criar sua web rádio e pode ganhar dinheiro com ela. Como eu ganho dinheiro com a minha, tá certo? Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já! Inscreva-se já! Obrigado.